Salve galera, beleza, olha o mestriante, esse aqui é o farolzão enorme galera, do Corolla, olha aí, show de bola né? O que nós vamos aprontar aqui? Vamos colocar 4 projetores, projetor no baixo, projetor no alto, nos dois focos, tá? Os dois fazendo baixa e os dois fazendo alta, esse farol aqui galera, esse par de farol aqui veio de Minas, tá? Do meu amigo Silvinho, ele mandou pra gente o farol dele, nós vamos fazer a personalização aqui pra ele, vai ficar animal! Gostou da ideia? Acompanha aí pra você ver o resultado, depois no próximo vídeo, depois que esse farol chegar lá pra ele, ele vai mandar o vídeo dele lá instalado, pra ver como é que ficou, beleza? Bora, se você não é inscrito no canal, já se inscreva! É não é, estou com o jogo! E tá aí, olha, você tá maluco, rapidão né? Só que não! Olha que coisa linda hein? 4 projetores! A gente mexeu aqui ó galera, só no fundo do foco, tá vendo? Deixou preto o fundo do foco, pra ficar só o projetorzinho cromado, né? Pra uma coisa conversar com a outra, né? Preto com cromo, preto com cromo, ficou uma coisa mais harmoniosa, não ficou tão pretão escuro, ou tudo preto, né? Ficou bem bacana! Galera, eu liguei somente esse farol aqui, tá? Que a minha fonte não ia aguentar ligar os dois ao mesmo tempo. Então, esse projetor, ele é duplo angel, azul atrás e branco na frente. Esse aqui não tem angel, até mesmo por conta do espaço, tá? Aqui coube, teve que fazer umas adaptações, porque a capa é maior, mas se fosse só um angel redondo na frente, ele caberia mais tranquilo, tá? Esse aqui também a gente teve que adaptar a máscara ali, pra poder encaixar, né? Os dois lados. E vamos ver, vamos lá! Tá, ligou a lanterna, ou o carro, né? Isso aqui acende como DRL, ele já vai acender junto. Tá interligado no mesmo sistema. O carro, ó lá, fortão. O carro, quando você liga o farol baixo, ele dimeriza, né? Aqui, e ali também vai dimerizar, certo? Ligou o farol. Aí, ó. Acende os dois no farol baixo, ó. Acima da linha de corte não cega, entra na linha de corte, ó. Tá vendo, ó? Os dois brilhando ao mesmo tempo, ó. Alinhadinho, né? A linha de corte. E foco alto. Deixa eu ficar aqui no limite da linha de corte, ó. Aqui é o limite. Ó. Viu? Ó. Os dois fazendo alta. Quando estiver apagadão, vai fazer assim, ó. Direto, tá vendo? Os dois vão fazer alta direto, tá? A seta eu não liguei. A seta continua originalzinha aqui em cima. E tá aí. Esse é o projeto sinistro do Mano Silvinho. Lá de Minas. Olha aí que topzera que ficou. Tá maluco? Espero que ele goste lá. Espero que ilumine bem. Pra ele, eu acredito que vai iluminar. E tá aí. Mais um projeto diferente. O primeiro. Esse modelou do Corolla. Tá aí. Quem quiser aprontar, chama aí. Logo mais. Logo mais. Já estamos conversando aí. Vai ter o... Se eu não pronunciei errado. É o I-Iris. Da Toyota. Tá? O outro Toyota aí. Nós vamos fazer a instalação de projetor também nele. Beleza? Valeu, galera. Já deixa seu like no vídeo. Comenta aí o que você achou do projeto do Silvinho. Deixa eu desligar aqui. O que você achou do projeto do Silvinho? E... É nóis. Tamo junto. Valeu. Show. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto